Falando um pouco sobre a área de vendas, você passou a incorporar a metrificação do negócio de vendas alguns anos atrás e você veio melhorando isso e a gente tem um histórico de informações de vendas já de longa data. O quanto isso ajuda você a entender se o caminho está certo ou não, entender tudo o que você precisa para o seu trabalho como Head de Vendas? Então, bacana. Um período da Tactus, eu passei na área financeira. Então, por passar na área financeira, eu tive que lidar muito com números e eu perguntei gosto de trabalhar com números. Apesar de vendas não trabalhar com números da forma como trabalha, por exemplo, na área financeira, eu incorporei parte desse background de números, métricas, análises para a área financeira. Por quê? Porque isso é fundamental para a gente conseguir tomar as decisões acertadas. Por quê? Porque você tem suas métricas de marketing, que eu sei que são muitas, e eu tenho as minhas métricas de vendas, que eu também sei que são muitas. Você junta as duas e sabe exatamente qual é o caminho que tem que trilhar. Você junta as outras métricas, por exemplo, que você tem ali na área operacional, na área financeira e tudo mais, junta com o marketing e vendas e você sabe exatamente aonde é que a sua empresa contábil está indo, onde é que a Tactus está indo, o que precisa ser feito agora para sustentar o nosso crescimento amanhã. Então, eu vejo que é fundamental você ter os números em mãos. Eu vivo os números, então é o dia inteiro olhando os números, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho métricas diárias, eu tenho métricas semanais, eu tenho métricas mensais, justamente para eu entender exatamente o que está acontecendo. Quais são os clientes que estão convertendo mais, quais são os nichos que estão performando melhor, porque nisso a gente consegue, em breve papo, pelo próprio WhatsApp, saber qual é o direcionamento que você tem que dar na área de marketing. Então, você vê como que as coisas estão conectadas. O departamento comercial pode parecer um departamento apartado de todo o restante, mas ele está ao mesmo tempo conectado com um propósito como um todo. Porque o que sai aqui de números que eu consigo gerar para você, te ajuda a você, primeiramente, tomar as decisões que precisa na área de marketing e também tomar as decisões como um todo.